Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrene em defesa da educação pública. Educadores da Rede Municipal de Natal estão prestes a decretar greve por tempo indeterminado. Em assembleia realizada na última quinta-feira, os educadores da Rede Municipal de Natal decidiram deflagrar greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta, dia 21, caso o prefeito continue se recusando a cumprir as determinações legais que protegem os direitos da categoria. Nós tivemos uma audiência com a secretária Justina Iva, foi exatamente o que motivou a categoria a tomar a decisão de deflagrar a greve no dia 21 do 3. Ela não respondeu a nenhum dos itens, no que pese a existência de uma lei municipal que determina que no mês de janeiro o prefeito faça a correção dos nossos salários, a justificativa foi de que o prefeito não podia atender porque assinou um termo de ajuste de gestão com o Ministério Público de Contas. Na nossa visão, o prefeito se esconde atrás desse termo de gestão e, mais uma vez, joga para a categoria que ganha salários baixos, que está trabalhando em escolas sucateadas, insalubres, que está provocando, inclusive, não só o adoecimento do profissional, como também das crianças e dos jovens que estão na escola. Hoje, qualquer escola que você visitar, você vai encontrar problemas comuns a todas as demais, que é a falta das condições de trabalho, o professor desestimulado, as crianças sem a atenção e uma escola que envergonha o município de Natal. Por isso, dada essa audiência que não trouxe nenhum resultado, hoje a Assembleia decidiu pela greve a ser deflagrada no dia 21 do 3. Então, a sociedade precisa compreender que nós fomos empurrados a essa greve. Nenhum educador gosta de fazer greve, mas esse é o instrumento de pressão que temos e dele nós vamos fazer uso a partir do dia 21 do 3. No dia seguinte, foi a vez dos profissionais que atuam na rede estadual de ensino se reunir para deliberar a forma de luta diante da falta de avanço nas negociações com o governo do Estado. A decisão foi a mesma, greve. O diretor de comunicação do Sinterrene, Miguel Salustiano, explica agora os motivos da paralisação. Bom dia, Miguel. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores. Então, a exemplo dos educadores municipais de Natal, os trabalhadores em educação da rede estadual de ensino decretam greve também, decreto indicativo de greve, não é isso? Pois é, Leilton. Seguindo aí a decisão da Assembleia dos Educadores Municipais, a Assembleia também, da sexta-feira, com os educadores da rede estadual, decidiram também deflagrar a greve e, assim, a gente... é um momento de muita reflexão, muita insatisfação da categoria, porque desde o ano passado que a categoria vem insistindo no processo de negociação com o governo, apresentando a pauta, avisando dessa possibilidade, avisando e cobrando soluções para as questões estruturais das escolas. Nós temos uma quantidade muito grande de escolas que estão em condições de trabalho muito complicadas. Nós temos salas superlotadas, nós temos salas quentes, nós temos muitas escolas com infiltrações, com problemas, faltando água, inclusive. E isso tudo leva a uma insatisfação grande da categoria. Sem falar que os direitos importantes da categoria estão sendo respeitados. Essa falta de condições de trabalho expõe a visão do profissional, que chega na escola para desenvolver o trabalho dele e não encontra as mínimas condições necessárias para cumprir a sua tarefa. Mas eu queria lembrar o outro lado, porque esse profissional, o professor, o trabalhador em educação, ele atua, ele trabalha com o público, com os estudantes. E os estudantes fazem uso exatamente do que para o professor é o local de trabalho. Então, como é que é essa situação hoje? Como é que o estudante está encontrando a escola pública hoje, o local de estudo dele? Leuto, nós tínhamos, por exemplo, uma situação de extrema dificuldade da escola estadual Walter Duarte, lá na Zona Norte. Inclusive, o pessoal lá estava se organizando para reivindicar melhorias na escola. Há exemplos de várias e várias outras escolas. Você veja uma sala de aula pequena, com 40 alunos, com os mais variados níveis de pluralidade, que é assim que a escola pública, a escola pública é plural, a sala quente, a sala sem ventilador, a sala com iluminação precária. E você imagine lá, dentro dessa sala, um profissional qualificado, muitos especialistas, até mestres, mas sem material para fazer o trabalho. Além das condições de poucas permanências na sala, sem condições materiais de fazer o trabalho. Porque a escola não tem laboratório, não tem biblioteca, não tem espaço para esporte, para lazer dos estudantes. E é esse conjunto de coisas que cria dificuldade no encaminhamento do processo de ensino-aprendizagem e que aflige e interfere muito na vida do profissional. E aí o pai e a mãe acreditando piamente que o filho dele foi para a escola e que está conseguindo aprender, que está absorvendo ensinamentos de um professor que, no final das contas, não está conseguindo fazer isso. Não está porque, por exemplo, a ambientação da sala de aula interfere diretamente, digamos assim, no controle que o professor pode ter da turma, no que se refere à disciplina. Tem pesquisas, por exemplo, que mais de 40% do tempo de aula o professor gasta tentando controlar a turma, estabelecendo as condições necessárias para encaminhar o processo de ensino. Numa sala com, digamos, ar-condicionado, com carteiras minimamente confortáveis, com material para o professor poder dar uma aula diferente, isso é mais fácil. Mas hoje, o que nós temos, e não é de hoje, obviamente, o que nós temos é uma sala de aula que não tem condições, uma escola que não dá condições para ter uma aula agradável. E isso cria uma dificuldade para o professor e, logicamente, cria uma dificuldade para o aluno também. O que é que acontece? E aí o outro problema, você falou, por exemplo, da questão dos pais. E é um outro problema, de fato, a questão familiar, porque as nossas famílias lutam muito para sobreviver. E os pais têm pouco tempo para dedicar aos filhos. Precisam trabalhar muito, alguns têm um nível de escolaridade baixo e não têm como acompanhar a vida escolar do aluno. E isso acaba também criando uma outra dificuldade, porque a família exerce um papel fundamental na educação dos jovens. E a escola acaba, além dessas condições precárias, também tendo que assumir esse papel que é da família, que a família não consegue cumprir por uma série de fatores sociais da realidade em que eles estão expostos. E isso cria uma situação de trabalho muito precária para o professor. Aliado a isso, vem a questão da ausência de atenção do governo ao cumprimento dos direitos dos profissionais de educação. A gente vem batendo nessa tecla desde o ano passado. Esse indicativo de greve vem sendo apontado desde o final do ano passado. Em assembleia a categoria decidiu que não iria iniciar o ano letivo, caso a reposição salarial não fosse concedida pelo governo. Iniciamos o ano, a categoria resolveu dar mais uma chance para o governo, para o governo estabelecer um processo de diálogo. Tivemos várias vezes tentando conversar com o governo, até agora não nos recebeu. O projeto ainda não chegou na Assembleia Legislativa e isso gerou uma insatisfação muito grande na base da categoria. E por isso que a categoria resolveu mostrar isso para a sociedade com mais força e de forma mais clara, deflagrando a greve. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Eixa Classe TV. O CintiRN está presente através do Facebook. A fanpage do CintiRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento, onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Eixa Classe TV, o programa do CintiRN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o diretor de comunicação do sindicato, professor Miguel Salustiano. Vale a pena para um aluno ir para a escola na intenção de estudar e encontrar isso daí, esse formato em que se encontra a educação? Eu acho, Leilton, que nós achamos, inclusive, que tanto o professor, a professora, quanto os estudantes têm duas tarefas. Aqueles que atuam na escola pública têm duas tarefas. Uma tarefa é lutar para melhorar a escola pública. É uma luta mais geral, que exige mais investimento, que exige melhor aplicação dos recursos, que exige mais transparência, que exige melhor definição de prioridades. E a outra luta é a luta pela sua escola em si. Eu tenho que lutar para melhorar a minha escola e melhorar também as condições de vida e de trabalho de quem trabalha naquela escola. É porque você vê, por exemplo, os terceirizados das escolas municipais tendo que fazer greve para receber os salários. Nós temos agora, também na quinta-feira, a Assembleia dos professores dos municípios que tiveram que deflagrar a greve para exigir uma reposição salarial que já está prevista na lei. E agora, mais uma vez, os professores da rede estadual tendo que deflagrar a greve também para exigir uma reposição salarial que está prevista na lei, diga-se de passagem. O professor no Brasil recebe 40% a menos do que outros profissionais que atuam com a mesma formação. Você pega qualquer outro graduado em outra área, ele vai receber uma remuneração inicial maior do que o professor em início de carreira. E é preciso que a gente avance. Como é que a gente avança? Fazendo a reposição salarial desses professores, para que eles se motivem, para que eles planejem melhor suas aulas, para que eles possam ofertar, dentro das condições que lhes são colocadas, possam ofertar melhores condições de aprendizagem para os alunos. E é lógico que, aliado ao salário, precisa também das condições de trabalho. Nesse sentido, um movimento grevista acaba sendo uma forma de expor essa fratura. Essa fratura que é escondida, que as pessoas não sabem do que está acontecendo. O movimento grevista acaba ali expondo isso e, de alguma forma, pode contribuir, tem contribuído para a melhora da educação. Não é isso, Miguel? É verdade, Leuto. Mas é uma pena que a gente tenha que chegar a esse ponto. Às vezes, tem pessoas que acham que os trabalhadores gostam de fazer greve. Greve é um saco. Greve dá muito trabalho, dá muito estresse. Ninguém gosta de fazer greve. Tem que repor as aulas depois, por compromisso com os alunos, não é isso? Exatamente, por causa do compromisso que a categoria tem com os estudantes. E é um desgaste geral para todo mundo. Então, normalmente, as categorias são obrigadas a fazer greve por causa da insensibilidade dos governos. Porque o governo sabe que as escolas estão precárias. O governo sabe que não tem material suficiente para os professores trabalharem. O governo sabe que as salas diárias são superlotadas. E o governo sabe que as condições de salário dos professores são baixas. Apesar das melhoras que a gente conseguiu com muita luta, historicamente. Mas ainda são muito baixas e que é preciso respeitar os direitos. Mas, via de regra, como as escolas estão funcionando, para a sociedade, essas coisas estão, como você falou, escondidas. E só são mostradas para a sociedade, lamentavelmente, quando existe um movimento como esse que a gente está iniciando agora, que é a greve. Ok. Nós começamos com o Miguel Salustiano, diretor de comunicação do SintRN. Miguel, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Leilton. E agradeço também a atenção dos telespectadores. Você acompanha todas as notícias do movimento grevista nas mídias do SintRN, na internet. Site, fanpage, Instagram, Twitter e Youtube. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. A todos e todas, nossa gratidão pela audiência. Até domingo que vem.